achou que não tinha poesia impossível esquecê-la num firmamento de alegrias brilhou teu amor feito estrela que glória feliz três marias por gerações alusir perpetuando o legado de quem prefere sorrir deixando em nós o afago da luta da crença e da fé celebrando as vitórias da vida como ela é deixando as mais lindas memórias e as melhores festas também numa missão tão bonita casa cheia feito trem numa pureza infinita num gostoso vai e vem desse amor assim tão latente que diz pra certeza da gente sempre cabe mais alguém aleluia aleluia oh my lord aleluia aleluia e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto